Nós daremos sequência na história do profeta Elias, que nós temos estudado já há algumas semanas e hoje nós vamos entrar aí no que é, ao meu ver, a maior história, a maior batalha que Elias já experimentou e um dos episódios mais conhecidos, uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento que certamente, se você cresceu na igreja, participou de escolinha bíblica de férias, escola bíblica dominical você já deve ter estudado alguma vez a história de Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo a maior polêmica, a maior batalha que aconteceu ali possivelmente no Antigo Testamento onde Elias foi o único profeta contra mais de 400 profetas de Baal Vamos orar a Deus, pedindo que Ele abençoe nosso tempo aqui e depois, Pedro, já pode projetar a imagem e eu vou falando para você passar, tá bom? Vamos orar Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui, obrigado porque hoje nós podemos aprender mais a Tua Palavra estudando ela com atenção, com detimento e com cuidado benção a nossa mente, dá-nos compreensão e fixa essas palavras no nosso coração também é o que pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém Muito bem, meus irmãos, deixa eu perguntar algo para vocês para nós aquecermos aqui os motores é o seguinte, eu não sou muito fã de futebol, na verdade o futebol acho que também não é muito fã de mim então a gente fica numa relação de respeito mútuo aí, eu não entro no espaço do futebol, o futebol não entra no meu espaço mas, quando se trata de campeonato mundial, copa do mundo, todo mundo tem uma veia um pouco brasileira gosta um pouquinho de futebol, né? nós tivemos o nosso 7x1 aqui no Brasil, que foi muito feio para nós, é uma coisa que marcou muito a gente mas, eu quero perguntar para os irmãos o seguinte, pode projetar a pergunta aí, Pedro os irmãos sabem dizer qual foi a maior goleada já registrada pela FIFA? quem foram os times e qual foi o placar? se você jogar no Google, você vai ver lá que a maior goleada da história é uma que foi 149x0 mas não vale, porque eles fizeram um gol contra, porque era uma maneira de protestar então, era um teatro, então não valeu agora, há uma contagem feita pela FIFA da maior goleada já registrada em campeonatos mundiais e aí? algum palpite? não, o Palmeiras não estava jogando isso aí eu posso garantir não? coloca a bandeira, por favor, Pedro vamos ver se o pessoal identifica pela bandeira são esses dois países aí quem são esses países? vamos lá de um lado a? Nova Zelândia não não Austrália de um lado a Austrália e do outro? ninguém conhece esse país nem eu conhecia eu não sabia nem que existia uma seleção com esse nome é a seleção de Samoa Americana aí, ó e o jogo foi no meu aniversário 11 de abril de 2001 para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 muito bem quem vocês acham que ganhou? Austrália ou Samoa Americana? Austrália? de quanto? agora eu quero que vocês chutem vamos lá quanto vocês acham que foi esse jogo? quanto? 12? 12 a quanto? 12 a 3 vixi, não mais foi uma goleada, hein? não pode ter sido 10 a 8 aí não seria uma goleada e aí? vamos, chutem mais mais? 17 a 1 17 a 1 mais 17 a 1 quanto? ah, o Adriano sabe, hein? pode pode 31 a 0 só joga de basquete é a maior goleada já registrada pela FIFA de 31 a 0 então vejam, meus irmãos o 7 a 1 não foi tão ruim né? existem pessoas piores, né? a Samoa Americana aí ficou numa situação bem complicada a gente tá bem no 7 a 1 a gente ainda fez um gol, pelo menos, né? o pessoal aqui não fez, não fez nenhum e aliás, nesse jogo aconteceu uma quebra de recordes também porque um dos artilheiros aí da Austrália entrou pro, acho que pro Guinness ou pros registros da FIFA, não sei como o jogador que mais fez gols numa partida fez 13 gols de uma vez ou seja, virou, virou, virou festa, né? virou festa ali, né? teve um apagão de 90 minutos no estádio, né? ah, então esse aí é o maior a maior goleada já registrada pela FIFA 31 a 0, dia 11 de abril de 2001 Austrália versus Samoa Americana e queridos, a história que nós estamos estudando de Elias é uma história de goleada também porque o que nós temos estudado ao longo dos capítulos que já lemos aqui que já vimos versículo por versículo na história de Elias mostra a polêmica as polêmicas entre Deus e Baal lembre-se que polêmicas são as batalhas são os embates entre o Deus verdadeiro que é Javé, o nosso Deus e Baal e em todos esses episódios que nós temos visto Baal tem levado um coro tem sido uma salmão americana e tem lá de 31 a 0 nesse embate nós começamos lá quando Elias aparece em 1ª reis 17 nós começamos vendo que ao contrário do que os canalitas pensavam Baal não controlava a chuva e muito menos a fertilidade porque é Deus que comanda isso e isso fica evidente pelo sustento que Deus dá a Elias durante a seca e o próprio envio da seca mostra isso depois nós vimos o episódio em que Elias vai para Sarepta uma região onde Baal supostamente mandava era um território ali de Baal mas ali a seca chega e mais Baal que era um Deus que morria e ressuscitava e por isso ele tinha um certo controle sobre a vida e a morte ele não consegue proteger os seus servos e o filho da viúva Sarepta morre mas então Elias vai lá e faz aquele milagre de ressurreição ali e nós vemos que quem controla a vida e a morte na verdade é Deus e não Baal e nós da última vez que estivemos em 1ª reis estudando a história de Elias nós vimos o prelúdio do que seria a maior batalha já experimentada por Elias que é o episódio de Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo e mostrando ali o controle que Deus tem sobre o fogo e sobre a chuva vamos ver como esses elementos são importantes aqui para a narrativa e esse episódio é talvez o mais dramático que nós temos no Antigo Testamento porque é Elias contra a Rapa é Elias contra todo mundo seria um verdadeiro massacre em termos numéricos você tem um homem contra mais de 400 profetas de Baal mas Elias está lá, se coloca diante daqueles profetas invoca o verdadeiro Deus e nós vemos ali nesse último embate que nós temos estudado vão acontecer outros embates mais para frente mas nós vemos aí que no estádio do Monte Carmelo quem vai levar a maior é o Deus de Israel, é Javé então vai ser ali uma goleada que nem a FIFA teve nos seus registros porque vai ser humilhante a história aqui e nós já começamos a estudar isso da última vez, como eu disse vendo 1ª Reis 18, nos versículos 1 até o 19 que é o prelúdio dessa história é o início, é o start é o apito inicial do juiz para a bola começar a rolar no Monte Carmelo e agora nós vamos ver o que vai acontecer efetivamente ali como vai ser o jogo como vai ser a alta temperatura desse jogo então vejam aí 1ª Reis 18 vamos ler os versículos 20 a 40 e prestem atenção na leitura porque é um episódio cheio de detalhes é um episódio simples de entender mas repleto de lições e repleto de detalhes para nós estudarmos então acompanhe aí 1ª Reis 18 a partir do versículo 20 vamos ver como será esse grande jogo aí de Baal contra o Deus de Israel e ver quem vai ganhar 1ª Reis 18, 20 então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo então Elias chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos? se o Senhor é Deus, seguiu se é Baal, seguiu porém o povo nada lhe respondeu então disse Elias ao povo só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens dêem-se-nos, pois, dois novilhos escolham eles para si um dos novilhos e dividindo-o em pedaços o ponham sobre a lenha porém não lhe metam fogo eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo então invocai o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor e há de ser que o Deus que responder por fogo esse é que é Deus e todo o povo respondeu e disse é boa esta palavra disse Elias aos profetas de Baal escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro porque sois muitos e invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo tomaram o novilho que lhes fora dado prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio-dia dizendo a Baal responde-nos porém não havia uma voz que respondesse e manquejando-se movimentavam ao redor do altar que tinham feito ao meio-dia Elias zombava deles dizendo clamar em altas vozes porque ele é Deus pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades ou de viagem ou a dormir e despertará e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas segundo o seu costume até derramarem sangue passado o meio-dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse porém não houve voz nem resposta nem atenção alguma então Elias disse a todo o povo chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas tomou doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó a qual vier a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de sementes então armou a lenha dividiu o novilho em pedaços polo sobre a lenha e disse enchei de água quatro cântaros e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda fazei-o segunda vez e fizeram disse mais fazei-o terceira vez e fizeram terceira vez de maneira que a água corria ao redor do altar ele encheu também de água o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares aproximou-se o profeta Elias e disse ó Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas responde-me Senhor responde-me para que este povo saiba que tu Senhor és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse o Senhor é Deus o Senhor é Deus disse-lhes Elias lançai mão dos profetas de Baal que nenhum deles escape lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom e ali os matou então 1 Reis 18 20 a 40 é um episódio conturbado cheio de eventos ali acontecendo e que cobre um período grande do dia como nós vamos ver aqui mais pra frente mas eu quero mostrar para os irmãos pode passar Pedro que esse texto mostra para nós três traços da verdadeira religião os irmãos devem se lembrar de novo da dinâmica de 1 Reis como eu já mencionei são polêmicas são debates são lutas entre a verdadeira religião e a falsa religião entre o verdadeiro Deus e o falso Deus entre Javé e Baal então nesse episódio especificamente que nós vamos estudar hoje nós estudaremos na medida do possível todos os versículos mas como é uma passagem grande nós vamos ter um pouquinho mais de velocidade para conseguirmos cobrir tudo mas os irmãos vão reparar três traços da verdadeira religião a verdadeira religião tem três traços agora você fala Nicolas mas e aquele papo de que o cristianismo não é religião Jesus não é uma religião larga isso isso aí esquece isso aí é papo de gente alternativa que quer se desvencilhar daquilo que é tradicional daquilo que é ortodoxo esquece isso quando nós falamos de religião eu me refiro aqui aquela palavrinha do latim que significa religar é isso religião uma das origens da palavra religião vem do latim que significa religare é o que? é o processo de conectar-se com Deus é o ato de conectar-se com Deus todos têm alguma religião nós cremos que a nossa religião é verdadeira religião bíblica religião de Javé nós cremos que o modo como o homem pode chegar a Deus é por meio de Jesus que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel então nós vemos aqui a verdadeira religião o verdadeiro meio pelo qual o homem se conecta a Deus é o verdadeiro relacionamento com Deus essa é a verdadeira religião em contraste com a falsa religião que é a idolatria aqui representado pelos servos de Baal e pela própria adoração a Baal então nós vemos três traços da verdadeira religião então o primeiro traço já apareceu ali os irmãos podem ver é que a verdadeira religião é exclusivista e isso é um soco no estômago de todas as outras religiões porque as outras religiões via de regra acham que não tem problema que você pode ter a sua religião a pessoa vai ter a dele e todo mundo vai adorar a Deus do seu jeito e todo mundo no final vai chegar até Deus vai chegar à vida eterna vai chegar ao paraíso mentira a Bíblia não lida nesses termos a Bíblia lida em termos de exclusividade ou você serve a Deus ou você está contra Deus ou você é salvo da ira de Deus ou você é alvo da ira de Deus é um ou outro é branco ou preto não tem área cinzenta aí nesse meio então a verdadeira religião ela é exclusivista ela não se mistura com outras religiões com outras doutrinas com outras crenças que é o que nós percebemos aí nos versículos 20 a 24 vejam o que diz por exemplo Isaías 42 abram lá rapidamente Isaías 42 versículo 8 olha o que diz Isaías 42 8 vejam o que eu quero dizer por exclusividade olha só Isaías 42 versículo 8 veja só o que o próprio Deus diz Isaías 42 8 eu sou o Senhor este é o meu nome a minha glória pois não a darei a outra e nem a minha honra as imagens de escultura Deus só é glorioso Deus só é Deus ele não divide esse status com mais ninguém com nenhum outro ídolo e o problema é que na história de Israel nós vemos que o povo faz exatamente isso tenta dividir a glória de Deus com os outros ídolos com Baal com Aserá com os deuses pagãos em geral mas a verdadeira religião é exclusivista é só Deus que é o verdadeiro Deus não existe um panteão de deuses como os gregos acreditavam como os romanos acreditavam como os hindus acreditavam não existe um panteão de Deus é um único Deus e uma só verdadeira religião e o nosso texto no versículo 20 vamos ver agora esse ponto aqui esse primeiro traço da verdadeira religião o texto começa nos falando do embate que vai acontecer no Monte Carmelo Elias convocou os profetas de Baal para irem ao Monte Carmelo por meio de Acabe Acabe era o rei de Israel um rei terrível um rei pagão e ele concordou com Elias falou tá bom se você quer o embate do Carmelo então você terá o embate no Carmelo então Acabe convocou os profetas para irem até o Monte Carmelo por que o Monte Carmelo foi escolhido? por que o estádio do Monte Carmelo foi escolhido para esse nada amistoso embate entre Baal e Javé por que? se os irmãos olharem o mapinha pode passar a próxima imagem Pedro? os irmãos vão ver que ali tem uma setinha vermelha estão vendo? aquela parte verde ali é Israel e lá para baixo não está no quadro ali mas lá para baixo você tem Judá os irmãos devem se lembrar que nesse período o reino está dividido entre o reino do norte e o reino do sul Judá embaixo e Israel com as onze tribos em cima e você tem ali nessa parte verde que é a parte de Israel a parte norte o reino norte você tem aquela setinha verde ali a setinha vermelha perdão ali bem na pontinha quase no mar Mediterrâneo está escrito ali Monte Carmelo que foi onde foi esse embate para os irmãos verem uma imagem pode passar Pedro essa é uma imagem do Monte Carmelo o pessoal que foi viajar para Israel eles passaram no Monte Carmelo a gente não sabe exatamente onde foi esse embate entre Elias e os profetas mas a gente sabe que foi naquela cadeia de montanhas do Monte Carmelo que é nessa região pode voltar para o mapa Pedro para o mapa isso por que essa região foi escolhida talvez os irmãos que estão lá atrás não conseguem ver muito bem mas o Monte Carmelo a cadeia montanhosa de Carmelo fica bem no limite entre Israel e Fenícia ou seja fica bem no limite entre o território onde supostamente quem comandava era Javé e o limite ali do outro território onde supostamente quem comandava era Baal então você está numa região disputada ali entre fenícios e israelitas é um lugar estratégico ali por que Elias escolheu esse lugar então? para mostrar que em qualquer lugar é Deus que é o Deus verdadeiro é Javé que é o Deus verdadeiro não é Baal Baal não manda em territórios e Javé manda em outros territórios então é um lugar estratégico ali que fica é uma ilustração da disputa que estava acontecendo naquele momento entre o limite de território fenício que adorava Baal e o limite do território judeu que adorava a Javé e talvez os irmãos estranhem o desafio em si porque Elias fala que cada um deles vai montar em um altar preparar uma oferta e o Deus que responder por fogo esse será Deus aí se fala mas pastor por que eles não pediram a chuva? porque o problema deles era a seca vai mandar fogo? não vai sentir uma coisa dessa vai começar um incêndio na Austrália o ar seco não vai dar certo por que fogo então? os irmãos devem ver que no versículo 1 do capítulo 18 Deus já havia dito que ele mandaria a chuva então por que Elias escolheu fogo? porque veja se eles estão lá e começa a chover como que ele vai saber qual foi o sacrifício aceito? qual foi o Deus que respondeu? então Elias aqui é esperto ele fala não, não, não eu sei que vai vir chuva porque Deus já falou que ele vai mandar chuva mas a gente vai fazer diferente Baal era o Deus do trovão ele era associado às colheitas à fertilidade e tudo mais mas ele era também pintado retratado como o Deus do trovão e muitas vezes ele aparece associado com fogo então você tem mais um desafio aqui é o seguinte Elias falou para os profetas já que Baal é o Deus do fogo então vamos ver se ele manda fogo mesmo e mais se o Deus que manda fogo a gente vai ter certeza que é o Deus que na sequência vai mandar a chuva entenderam? então não tinha como burlar isso o povo todo ia ver peraí Baal que é o Deus do fogo não mandou fogo então ele não vai mandar a chuva também? agora o Deus de Elias mandou fogo e mandou a chuva ou seja ele é o Deus verdadeiro então Elias é estratégico Elias é um técnico ali na verdade ele é o técnico é o jogador ele que faz o cruzamento cabeceia ele faz tudo ali porque só ele contra todos aqueles profetas mas os irmãos veem a decisão estratégica aí de Elias pois bem então continuando aí pode ir para o slide onde tem o primeiro traço aí Pedro isso obrigado continuando aí então versículo 20 fala que o embate foi no monte Carmelo e nós vimos aí a importância estratégica disso na sequência versículo 21 diz assim então Elias chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu se é Baal seguiu porém o povo nada lhe respondeu essa exortação que Elias faz ao povo talvez para a gente o modo como ela está escrita não 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 nos traga uma ideia muito clara do que Elias está falando né nós conhecemos por outros episódios bíblicos em que isso acontece mas a ideia de cochear entre dois pensamentos é você ficar balançando entre duas ideias é hora você está de um lado hora você está do outro é hora você está adorando Baal e hora você está adorando Javé você fica nesse vai e vem de religiões aqui de adoração você fica nesse nesse balançar aqui você fica mancando de um lado para o outro entre a verdadeira religião e a falsa religião e Elias chama a atenção do povo falando veja aqui até quando vocês vão ficar balançando entre o Javismo a religião de Deus a religião do verdadeiro Deus e a religião de Baal até quando vocês vão ficar adorando os falsos deuses e vão tentar misturar isso com a adoração a Deus porque vejam com essas palavras de Elias nós temos a impressão que o povo não abandonou totalmente a Deus mas o povo ora estava com Baal aí daqui a pouco ia lá um pouquinho e ficava com Deus parecia que eles estavam mesclando a religião a religião verdadeira com o paganismo eles estavam fazendo um grande caldeirão ali por isso que Elias fala deles ficarem balançando cocheando entre dois pensamentos agora vejam essa tendência de misturar a verdadeira religião com o paganismo não é novidade em Israel vejam o que diz Êxodo 32 lá no episódio do Bezerro de Ouro nós vemos uma tendência ecumênica que Israel tem Israel tem uma tendência ecumênica qual a tendência ecumênica misturar a adoração a Javé a adoração ao verdadeiro Deus com o paganismo Israel tem uma tendência absurda para isso eu suspeito que não é só Israel que tem essa tendência mas isso a gente fala daqui a pouco mas vejam lá Êxodo 32 olha aí o que diz o versículo 1 lembre-se que Moisés está lá no monte recebendo os ordens de Deus os mandamentos de Deus e o povo está lá embaixo e vejam o que acontece em Êxodo 32 mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se de Arão e lhe disse levanta-te fazem os deuses que vão adiante de nós pois quanto a este Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe terá sucedido disse-lhes Arão tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres vossos filhos e vossas filhas e trazem-mas então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão este recebendo-as das suas mãos trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido então disseram são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito Arão vendo isso edificou um altar diante dele e apregoando disse prestem atenção pausa o que Arão fez ele fez uma imagem de que? de um bezerro ou um touro jovem talvez fosse uma imagem mais forte é um touro jovem representando força fertilidade é algo pagão o que Arão fez foi algo pagão pagãozão total mas olha o que Arão fala ele apresenta um bezerro lá para os judeus para os israelitas e olha o que ele fala amanhã será festa ao amanhã será festa a Javé mas ele não tinha feito um bezerro pagão mas ele fala que a festa vai ser a Javé o que ele fez aqui? misturou tudo ele chamou aquele bezerro de Javé basicamente foi isso que ele fez ele misturou paganismo com a religião verdadeira aí vocês sabem a sequência da história o bezerro é derretido o pessoal tem que beber água ali com com o ouro derretido enfim mas isso ilustra essa tendência ecumênica de Israel e parece que nos tempos de Elias isso não tinha mudado ainda o povo misturava a religião verdadeira com o paganismo eles não viam a exclusividade da adoração a Deus eles não entendiam isso eles ignoravam essa verdade você não consegue misturar as coisas agora como eu disse eu acho que essa tendência de misturar a verdadeira religião com a idolatria não é exclusiva de Israel o que os irmãos acham será que hoje 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 século 21 séculos depois aí do embate entre Elias e os profetas de Baal os irmãos acham que hoje no nível pessoal eu e você nós não é para olhar para o irmão é para olhar para você para você não é para falar ah o Ricardo é o Ricardo mistura não não é para fazer isso para olhar para a sua vida você acha que nós corremos o risco de misturar a religião verdadeira com o paganismo com a religião falso sim ou não eu me lembro não sei que em algum momento Jesus disse que não é possível servir a dois e quais são os dois senhores que Jesus fala um deles é Deus e o outro é mamou o dinheiro é o ídolo do dinheiro e você acha que na nossa geração as pessoas dividem o altar entre Deus e o dinheiro ou não ou Jesus falou isso mas hoje isso não se aplica mais hoje isso é para aqueles dias só e hoje isso não se aplica mais irmãos as prioridades das pessoas hoje mostram como a mente delas é dividida como as pessoas ficam cocheando entre dois pensamentos ora elas estão com o dinheiro não o dinheiro é meu Deus o dinheiro é minha segurança o dinheiro é quem vai me livrar dos problemas outro lado eles estão com Deus ah Senhor me ajuda porque eu não vou conseguir sacar meu fundo de garantia e a dívida está vindo aí depois volta para o dinheiro e fica nessa de vai e vem cocheando entre dois pensamentos terrível isso os irmãos devem se lembrar também a de Tiago Tiago 4.4 que fala que não é possível ter amizade entre Deus e o mundo por quê? quando você é amigo de um você se torna automaticamente inimigo do outro isso em todos os termos em termos de mentalidade em termos de moralidade não tem como você abraçar a ética do mundo e abraçar a ética cristã não dá quando você abraça uma automaticamente você rejeita outra porque nós estamos falando que a verdadeira religião é exclusivista é por isso que hoje essa tendência ecumênica de misturar a verdadeira religião com a falsa religião com a idolatria com uma vida de pecados é ilustrada na vida do crente raimundo já ouviu falar do crente raimundo um pé na igreja e outro no mundo a pessoa está de domingo na igreja mas de segunda a sexta está caindo aí fora no mundo está caindo na bagunça por aí é o crente raimundo pé na igreja e outro no mundo e Tiago fala olha esse tipo de comportamento não pode acontecer porque quem faz isso Tiago usa a palavra adúlteros quem faz isso é um adúltero essa é uma palavrinha que os profetas do antigo testamento conheciam bem em se referir a Israel Israel era chamado de adúltero havia um casamento com Deus uma aliança feita com Deus e quando o povo se rendia ao paganismo à idolatria eles estavam sendo adúlteros então o crente que fica cocheando entre dois pensamentos ora na igreja ora no mundo é um crente que está cocheando entre duas ideias entre a verdadeira religião e a falsa religião é um crente adúltero agora isso no nível pessoal agora pensando no nível institucional igrejas em geral os irmãos acham que existe uma tendência ecumênica de misturar a verdadeira com a falsa religião nas igrejas irmãos acham que sim ou não? sim? aí eu trouxe aqui alguns exemplos por exemplo aqui ó vou ler pra vocês eu trouxe três exemplos aqui o primeiro é o exemplo a seguinte soma a seguinte mistura você coloca num pote teologia a verdadeira religião mais feminismo isso vai dar o que nós chamamos de teologia feminina ou teologia da experiência feminina já ouviram falar? não? vou ler aqui pra vocês mulheres prestem atenção que pode ser que vocês queiram mudar de igreja né? então olha aqui a teologia da experiência feminina olha só eu vou ler o texto preste aqui atenção é uma descrição dessa teologia olha só quanto mais feminista alguém se torna mais difícil se torna ir para a igreja concordo essa observação de uma importante teóloga cristã sintetiza o sentimento e a aflição de muitas mulheres algumas delas inclusive a teóloga em questão decidiram criar uma alternativa à igreja tradicional irremediavelmente patriarcal a igreja das mulheres não existe vagão reservado pra mulher e tal Uber só pra mulher então existe uma igreja só pra mulheres olha só como é essa igreja veja o que você acha aí os membros dessa igreja se reúnem em casas e salas de estar para compartilhar histórias pessoais em que contam como foi que vivenciaram a opressão na sociedade e nas igrejas controladas por homens em vez de invocar apenas a linguagem clássica de Deus Pai elas também oram a Deus a mãe e lhe prestam adoração em um ritual importante dessa igreja o exorcismo dos textos patriarcais uma das responsáveis pelo culto lê trechos da bíblia que segundo as participantes oprimem as mulheres o grupo responde então de modo litúrgico todo mundo começa a gritar fora demônios fora em seguida uma das presentes proclama estes textos e todos os textos opressivos perderam seu poder sobre as nossas vidas não precisamos mais nos desculpar por eles ou tentar interpretá-los como se fossem palavras verdadeiras expulsamos sua mensagem opressora que são expressão e justificação do mal e aí legal? não é? então está todo mundo lá reunido e a mulherada começa a gritar fora demônio fora expulsando a opressão dos textos patriarcais da bíblia isso é de verdade isso realmente existe a teologia da experiência feminina é o que dá quando você mistura teologia com feminismo coxiana entre dois pensamentos outro exemplo quando você mistura teologia com marxismo nós tivemos aqui um encontro de marxismo cultural vimos um pouco de marxismo mas quando você mistura teologia com marxismo você tem nessa bacia de mistura você tem o que a gente chama de teologia da libertação que foi muito forte na América Latina especialmente numa vertente católica que é a ideia de que na verdade você tem que salvar as pessoas da opressão dos ricos porque os pobres são as vítimas e o evangelho vem para salvar as vítimas da sociedade isso veio para o contexto evangélico com o nome da teologia da missão integral é você misturar teologia com marxismo você mistura tudo deixa lá essa mistura que dá esse é o resultado que dá outra mistura aqui para nós prosseguirmos última teologia mais cultura que cultura a cultura do mundo uma cultura mundana teologia mas cultura mundana você tem o funk gospel já ouviram falar funk gospel já ouviram algum funk gospel olha lá olha lá eu trouxe aqui uma letra para os irmãos verem a que ponto nós chegamos veja aqui o que dá misturar cochear entre dois pensamentos olha só o que acontece aqui a nível institucional veja só funk gospel é do tonzão ok a letra é do tonzão veja só se no mundo eu cantava e dançava foi assim que tu me conheceu nem conjugar o verbo o cara sabe agora a mesma coisa eu vou fazer para Deus o mistério é profundo acho bom ficar ligado quando vê o crente fazendo o o o o no passinho do abençoado o mistério é profundo ele diz aqui o mistério é profundo e aí dá para cochear entre os dois pensamentos dá para você tentar mesclar a religião verdadeira com qualquer outra coisa por quê porque a verdadeira religião é exclusivista não dá para misturar e isso que nós vemos hoje funk gospel teologia da experiência feminina a teologia da libertação teologia da missão integral e tanta coisa que eu poderia mencionar aqui para os irmãos isso é a antiga mania de misturar a verdadeira religião com a idolatria com o paganismo essa mistura sempre dá essas bizarrices que nós vemos aqui então não dá e Elias deixa isso claro é o seguinte se vocês querem adorar Baal sigam Baal se vocês querem adorar Deus sigam a Deus mas não vivam entre dois mundos não misturem essas realidades porque elas não se misturam é água e óleo não dá para misturar agora diante da acusação que nós temos aqui o que o povo responde Elias acusa o povo exorta o povo e o que o povo faz eles ficam quietinhos o texto fala no versículo 21 porém o povo nada lhe respondeu é difícil saber o que significa esse silêncio aqui do povo mas me parece que o silêncio do povo aqui é um silêncio que por um lado reconhece que o que Elias está falando é verdade e reconhece que eles estão errados mas eles estão tão confortáveis e com a mente tão cauterizada naquele modo de vida que eles não se incomodam eles ficam olhando para a cara de Elias assim e aí qual é que é velhinho fica ali olhando para Elias é um pouco daquilo que acontece quando o filho faz uma coisa errada e a mãe chega e fala foi você que fez isso e o menino fica congelado sem saber o que fazer ele sabe que ele está errado mas ele não quer admitir também então ele fica nesse dilema que parece que talvez esse seja o embate que o povo esteja vivendo aqui eles estão confortáveis nessa mistura mas eles sabem que Elias também está certo então eles ficam quietos em silêncio é um silêncio gritante esse que acontece aqui quando o povo fica em silêncio eles estão gritando você está certo Elias a gente está fazendo isso mesmo isso queridos essa mente cauterizada do povo essa aparente apatia que o povo demonstra ilustra para nós como a idolatria cauteriza a mente das pessoas vejam o povo de Israel foi constantemente banhado pela palavra de Deus banhado pelos milagres de Deus banhado pela libertação de Deus mas a idolatria foi cauterizando a mente daquele povo de tal modo que quando o verdadeiro profeta de Deus se levanta o povo fica apático o povo fica indiferente e isso pode acontecer com crentes também o crente às vezes cocheando entre dois pensamentos ele vai cauterizando a sua mente de modo que chega um momento que a palavra de Deus não incomoda mais ele a exortação dos irmãos não incomoda mais é o jovem que fica vivendo uma moralidade baixa uma moralidade desprezível baixíssima e ele ouve as exortações pastorais as pregações nas aulas e ele acha que está tudo bem ele fica quieto é o pastor que prega contra a fornicação que prega contra a pornografia mas o jovem que vive isso está quieto sabendo que ele vive aquilo mas aquilo não incomoda mais ele porque ele está com a mente cauterizada idolatria cauteriza a mente se você tem ídolos na sua vida e as exortações da palavra de Deus não te incomodam mais aquilo não deixou de ser pecado o problema é que a sua mente foi cauterizada pela idolatria cochear entre dois pensamentos cauteriza a nossa mente deixa a nossa mente travada e a gente fica confortável numa inércia espiritual e é isso que parece que aconteceu aqui com o povo o povo não reagiu ao que Elias disse o povo não reagiu à a exortação de Elias então nós vemos aí essa primeira verdade o primeiro traço da verdadeira religião que ela é exclusivista nós vemos isso aí nos versículos 20 a 24 pois bem vamos agora então para o segundo traço aí da verdadeira religião que está na maior parte do texto aí que é dos versículos 25 a 35 que é o embate propriamente dito aqui nós temos a parte mais quente do texto acontecendo a batalha realmente entre Baal e Javé entre Deus os deuses de Israel e o deuses cananitas e você tem ali a verdadeira religião é bíblica talvez você fale assim mas pastor não tem nada falando de bíblia aqui realmente aqui nos versículos 25 a 35 nós não temos nenhuma referência a palavra bíblia mas os irmãos vão entender ao longo desse ponto o que eu quero dizer com a verdadeira religião ser bíblica ok então veja lá começa a polêmica entre Javé e Baal e aí eles tiraram para o ímpar e escolher entre campo e bola Elias pegou campo e os profetas de Baal pegaram bola eles começaram o embate ali certo então como eles eram muitos eles tecnicamente teriam a vantagem então Elias falou tá bom vai lá pode começar tranquilamente pega aí o altarzinho de vocês monta o altarzinho de vocês e começa a invocar Baal e nós vemos então o início desse ritual como foi esse ritual se os irmãos olharem aí o texto os irmãos vão reparar algumas características desse ritual aí dos versículos 20 até o 29 né você percebe aí em primeiro lugar do versículo 25 até o 29 você percebe o seguinte em primeiro lugar foi um ritual longo foi um ritual que durou das nove da manhã até o início da noite por que até o início da noite os irmãos devem ver no versículo 27 que Elias ao meio dia começa a zombar deles certo Elias começa a tirar uma onda com os profetas de Baal eu gosto de Elias Elias tem um jeitinho todo próprio de tirar uma onda e depois a gente vai comentar disso mas ao meio dia Elias começa a fazer piada de Baal e o ritual tinha começado às nove mas não durou das nove até o meio dia porque depois desse episódio aqui da zombaria de Elias o texto fala que eles ficam profetizando até o momento da oferta de manjares e a oferta de manjares em Israel era apresentada no início da noite ou seja você tem aí um ritual que durou mais ou menos entre sete e nove horas sete e nove horas ok? de ritual é um ritual longo como era esse ritual? você percebe aí nesses versículos que eu mencionei que o povo ficava meio que dançando parece que eles ficavam manqueando aí de um lado para o outro como que uma dança a gente não sabe muito bem como era essa dança mas era algum tipo de dança ritual que o povo fazia ali tentando invocar a Baal então era dança da chuva não sei alguma coisa assim e isso estava acontecendo ali então envolvia dança e outra característica que nos assusta é que eles se mutilavam eles se cortavam o texto é claro em falar que eles pegavam lancetas e começavam a se cortar até o ponto de sangrar e sangrar consideravelmente sobre esse último ponto aliás parece que esse costume das religiões pagãs estava relacionado ao luto e os irmãos devem se lembrar que Baal culturalmente ele estava ligado à morte e à ressurreição a fertilidade da terra estava associada à morte e à ressurreição de Baal então pode ser que eles começaram a fazer esse ritual de se cortar que representava alguma espécie de cerimônia de luto para tentar chamar a atenção de Baal meio que ressuscitá-lo entre aspas trazê-lo aí à atividade mas os profetas que faziam isso os sacerdotes que faziam isso é possível também que eles acreditassem que o sangue deles por ser um sangue nobre um sangue profético um sangue sacerdotal podia encontrar algum favor aí diante de Baal e fazer com que Baal atendesse ao pedido deles e mandasse ali fogo então eles começavam a se cortar isso não é talvez não seria tão diferente dos filmes que a gente vê às vezes em que tem um grande caldeirão onde algum mestre do mal vai ser trazido à vida e vai lá um sacerdote corta a mão e deixa cair uma gota de sangue de um fiel servo e tal e aí o mestre mal volta à vida já viram isso? talvez seja uma ideia muito parecida com essa a ideia de que o sacerdote por seu sangue ele poderia fazer alguma trazer alguma atenção especial da divindade e eles começam então a se mutilar e isso por si só meus irmãos já é um contraste gritante entre a verdadeira religião e a falsa a falsa religião faz esse tipo de coisa a falsa religião destrói o próprio corpo na época do novo testamento era muito comum você ter falsas religiões que pregavam que você tinha que matar os prazeres do seu corpo e que aos poucos você ia matando o seu próprio corpo então você abria a mão de todos os prazeres porque eram coisas carnais eram coisas que não que não te aproximavam da divindade não te aproximavam de Deus e as falsas religiões pregavam isso religiões asséticas religiões que acreditavam que o corpo era mau e que por isso você tinha que desprezar o corpo então essa coisa de auto-mutilação de você deixar o seu corpo ficar emagrecendo até você morrer esse tipo de coisa não é recente ou não é dos tempos recente nos termos do Novo Testamento mas é tão antigo quanto o que acontece antes de Elias inclusive os irmãos já devem ter visto aqueles monges lá do Himalaia que eles ficam naquela posição não sei como chama aquela posição lá aqueles ficam sentadinhos lá fazendo ioga não sei e eles ficam sem comer até morrer já viram? a pessoa fica sem comer e morre e fica lá naquela posição e inclusive as múmias desse pessoal são encontradas desse jeito mumificadas naquela posição as pessoas morreram desse jeito porque a ideia é de matar o corpo para encontrar a divindade só que Paulo fala no Novo Testamento que isso daí é totalmente demoníaco uma religião que prega que você tem que se abster de alimentos que você tem que ir contra o seu próprio corpo esse tipo de coisa não é verdadeira religião Paulo fala isso em Colossenses Paulo fala isso em Timóteo então se você se você vai num lugar e você ouve uma pregação onde é incentivado algum tipo de ataque contra o seu próprio corpo ali você já sabe que não tem uma verdadeira religião pelo contrário o cristianismo fala que nós por sermos templo do Espírito Santo nós temos que cuidar do nosso corpo em nenhum lugar você vê automutilação os irmãos devem se lembrar que na Idade Média existia aquela ideia do autoflagelo lembra? que Lutero ficava lá tentando expurgar os próprios pecados não o cristianismo não é assim então isso é um contraste muito grande entre a verdadeira religião e a falsa religião por isso nós estamos falando que a verdadeira religião é bíblica por quê? porque ela é feita nos termos de Deus nos termos da revelação de Deus não das invenções do homem ah, eu vou me cortar para chegar mais perto de Deus a Bíblia não fala isso isso não está na Bíblia é o contrário tá? mas tá lá os profetas então nove horas fazendo tudo aquilo e Elias então começa a zombar dos profetas e parece que Elias aqui dá uma uma zombada dando umas dicas para eles também fala assim olha começa a falar mais alto porque Baal não está ouvindo eu acho que Baal deu uma saída foi comprar pão olha eu acho que Baal precisou ir na esquina cuidar de alguma coisa olha eu acho que Baal precisou ir na casa da mãe olha eu acho que Baal precisou ir ao banheiro e nós vamos nossa mas Elias está zombando muito aqui Elias está sem limites aqui né Elias está passando a zoeira no crédito no débito em tudo né está totalmente solto aqui Elias não é só isso há uma grande carga de ironia sim no que Elias está fazendo Elias é irônico aqui você pode até criar uma página no Facebook Elias irônico porque é o que acontece aqui ele está sendo muito sarcástico mas o que Elias está fazendo é confrontar os cananitas os fenícios ali os adoradores de Baal com aquilo que eles acreditavam de fato porque na teologia cananita Baal poderia se ausentar do seu trono para fazer tudo isso Baal era um deus que podia se ausentar do seu trono para dormir tirar uma sonequinha ele podia se ausentar do seu trono para morrer ele podia se ausentar do seu trono para comer ele podia se ausentar do seu trono inclusive para ir ao banheiro ela fala nossa isso é ridículo eu também acho e é por isso que Elias ridiculariza isso olha o que vocês acreditam vocês estão vendo olha o mico que vocês estão pagando vocês não tem vergonha de acreditar em uma coisa dessa não? é ridículo a crença de vocês então fala mais alto porque pode ser que Baal esteja no meio disso tudo aí fazendo alguma tarefa aí pode ser que ele está indo no Detran da Armênia que você fica 3 horas lá para fazer alguma coisa pode ser que ele está indo no Poupa Tempo na Prefeitura ele foi resolver alguma coisa e ele não está ouvindo vocês ele não está no trono então falem mais alto e isso essa zombaria de Elias que eu particularmente gosto muito eu acho muito legal essa zombaria de Elias ensina para nós algumas verdades em primeiro lugar nos ensina que quando nós rimos de algo assim como Elias fez aqui nós perdemos o medo por aquilo quando você ri de alguma coisa você perde o medo daquilo eu lembro que quando eu era não tão pequeno quando eu já era um pouquinho maior aí eu tinha quando eu era bem pequeno eu tinha medo da minha mãe me disciplinar mas quando eu já era um pouquinho maior eu conseguia resistir a disciplina da minha mãe então quando ela vinha me bater o que eu fazia? eu ria começava a rir você não consegue me bater era jogo duro quando eu era pequeno e eu começava a rir por quê? porque quando você ri você perde o medo quando você ri você perde o medo e o que Elias faz aqui é mostrar que nós não precisamos temer a falsa religião a gente não precisa ter medo da falsa religião isso não nos afeta é falso é mentira eu não preciso ter medo disso vejam o que diz Jeremias 10.5 vejam lá rapidinho Jeremias 10.5 olha só Jeremias 10.5 olha o que Jeremias fala os ídolos Jeremias 10.5 os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar necessitam de quem os leve porquanto não podem andar ou seja os ídolos são inúteis eles nem conseguem andar por força própria não tenhais receio deles pois não podem fazer mal e não está neles fazer o bem não tenham medo da falsa religião meus irmãos o que é triste ver hoje é crente tendo medo de falsa religião é crente que às vezes no trabalho chega um amigo espírita para ele e fala olha eu tive um sonho com você e o crente fica com frio na espinha ai meu Deus o que será que vai acontecer comigo ai eu sonhei que tinha uma cobra te picando significa que alguém aqui vai te trair ai meu Deus igual Daniel é igual Daniel falsa religião e o crente tem medo disso ai eu sonhei que quando você ia para tal lugar o ônibus que você estava tombava cuidado com o ônibus que você anda viu eu vou tomar cuidado com o ônibus que eu ando para não pegar nenhuma doença porque é tudo lotado e tal não porque o ônibus vai tombar mas fica com medo da falsa religião infelizmente infelizmente o que nós vemos no movimento pentecostal é um temor pela falsa religião e eu sei disso porque eu conheço pessoas que chegaram para minha família com esses com esses misticismos todos falando olha não faça tal coisa porque eu tive um sonho porque Deus me revelou isso olha porque eu estou com como é que é eu estou com um pressentimento eu não sei estou com uma angústia uma coisa ruim eu não sei eu estou vendo uma aura em cima de você isso é paganismo puro é coxar entre dois pensamentos e isso é ter medo do que é falso ter medo da mentira ter medo de falsa religião crente não pode ter medo disso ah se for eu com cobra olha se fosse você você ia no butantã ficava esperto pegava aí um potinho aí de antídoto porque eu não vou ter medo disso não agora você tem que ter medo porque você serve a um falso Deus uma falsa religião isso é falso isso é mentira então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é alvo do nosso temor nós não devemos temer a falsa religião nós estamos do lado do Deus verdadeiro essa zombaria de Elias ensina isso para nós quando Elias ri ele mostra que ele não tem medo daquilo ele não se preocupa com aquilo aquilo não afeta ele tem convicção e segurança em servir a Deus outra lição que nós aprendemos vinculada a isso irmãos esse texto não serve de base para você sair tirando o sarro de todo mundo sair zombando ah seu espírita kardecista ah seu budista não é para você fazer isso esse texto não ensina isso mas esse texto nos ensina que existe que existe uma utilidade muito grande do humor como uma ferramenta didática isso nós percebemos em outras partes da vida por exemplo em Isaías 44 que nós não temos tempo de ler Isaías faz um ele descreve uma cena em termos um pouco irônicos também quando ele fala da idolatria ele está narrando um lenhador que vai lá corta um pedaço de madeira e faz um ídolo para ele e tal e Isaías usa de termos um pouco irônicos para falar disso é um pouco de humor para mostrar o quão ridículo é você cortar um pedaço de madeira e fazer um ídolo Charles Spurgeon talvez o considerado o príncipe dos pregadores um dos maiores pregadores batistas aí da história ele tinha muito bom humor se os irmãos lerem sermões do Charles Spurgeon os irmãos vão ver que ele tinha às vezes umas piadinhas engraçadas assim é um humor britânico a gente não vai rir tanto mas para os britânicos era de rolar de rir nossa é o Mr. Bean é aquela coisa você está ali rolando de rir e o Charles Spurgeon usava do humor para ter um efeito didático naquilo que ele pregava porque sejam honestos quantos versículos vocês lembram em comparação a piadas que vocês já ouviram na vida a gente lembra muito mais das piadas não é? muito mais das piadas porque o humor fixa na nossa mente então nós vemos aqui que o humor tem uma utilidade didática isso não significa que a gente aqui que prega semanalmente vai começar a fazer piada o tempo todo mas os irmãos reparam que muitas vezes os pregadores fazem uma piada em outra não fazem? eu mesmo adoro fazer piada sobre mim mesmo vira e mexe e faça alguma piada sobre mim mesmo porque eu quero me ridicularizar não eu já tenho isso in natura não preciso promover isso mas por que isso? para que essa lição fixe na cabeça dos irmãos para que isso fixe tem coisas que até hoje os irmãos me procuram e falam ah eu lembro que você falou isso eu lembro que você falou dos Backstreet Boys eu lembro que você falou do seu paninho de quando você era criança ah eu lembro que você falou de alguma história que eu contei por que? porque a ideia é fixar o humor tem um efeito didático e uma terceira lição que nós aprendemos aqui a partir da zombaria de Elias já caminhando para o nosso último ponto ou melhor caminhando aqui para o pode voltar Pedro antes do último ponto tem a parte de Elias ainda nós aprendemos com essa zombaria de Elias que nós devemos confrontar as pessoas com aquilo que elas acreditam e mostrar para elas o quão ridícula é aquilo que elas acreditam olha você acredita nisso olha olha onde isso vai te levar eu já comentei outras vezes aqui com os irmãos de uma conhecida minha que ela é espírita mas espírita roxa dessa que toma banho de sal grosso e enfim chega em casa cheirando a ervas daqueles banhos que macumbeiro toma e uma vez ela chegou para mim e para minha mãe essa pessoa chegou para mim e para minha mãe já uma senhora já chegou para mim e para minha mãe e disse que estava muito preocupada porque ela foi na casa de um amigo e ela tirou uma foto no espelho e ela acredita que na foto saiu uma assombração e ela mostrou no celular a assombração era um reflexo não, mas olha aqui era onde ficava a poltrona da mãe dele e essa mulher era uma mulher ruim então acho que essa mulher ela está assombrando a casa e eu sabia que ela era espírita eu falei mas vem cá por que a senhora está com medo se a senhora mexe com esse tipo de coisa por que? por que você está com medo de ser um demônio ou qualquer coisa do tipo não é isso que você acredita você não acredita que nós temos que invocar os espíritos então ele que lute agora se vira aí agora você que lute você que se vira aí agora para lidar com isso é a sua crença levada às últimas consequências e a pessoa travou mas as pessoas não fazem esse exercício de ir até as últimas consequências então nós às vezes como Elias temos que fazer isso falar olha deixa eu te mostrar até onde vai a sua crença deixa eu te mostrar onde isso vai te levar e é isso que nós aprendemos aqui com a zombaria de Elias mas pois bem voltando lá para a primeira rei dezoito os profetas de Baal fazem tudo aquilo eles te cortam ficam lá quase nove horas invocando a Baal e o versículo 29 diz que não houve voz nem resposta nem atenção alguma nada silêncio absoluto você viu o feno passando assim no monte Carmelo não aconteceu nada o sacrifício estava lá em cima do altar e Baal não respondeu depois de tudo aquilo que havia acontecido e agora vem a parte de Elias vejam aí o versículo 30 então Elias disse a todo o povo chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas possivelmente esse altar que Elias restaurou era um altar antigo que foi derrubado por conta da adoração a Baal era muito comum quando uma nova adoração era instituída os altares do antigo Deus eram derrubados os irmãos devem se lembrar ao longo do registro da história bíblica que toda vez que um rei temente a Deus sobe ao poder ele derruba os altares pagãos e toda vez que um rei pagão sobe ao poder ele derruba os altares de Javé então derrubar o altar era uma expressão de uma nova adoração um novo estilo de adoração e pode ser que esse altar de pedras que Elias restaura fosse um altar que tivesse sido derrubado por conta da adoração que foi instituída a Baal nos templos de Acabe e de Jezabel e talvez até antes talvez até antes de Acabe e de Jezabel mas o fato é que Elias pega esse esse altar antigo e ele começa a restaurar esse altar então você imagina a cena aquela multidão no Carmelo aquele espetáculo todo de 400 pessoas se cortando fazendo bagunça gritando dançando tal não deu certo e ele ia falar tá bom agora é minha vez vem aqui e ele chama todo mundo para um altarzinho de pedra ali caído destruído e ele começa pedra por pedra a colocar em cima uma da outra e a construir aquele altar ao Senhor com isso o que Elias está fazendo é fazer um convite a restauração do culto a Deus do culto ao verdadeiro Deus e o que Elias faz é lembrar o povo de verdades esquecidas Elias está falando também nesse altar que vocês derrubaram deixa eu lembrar vocês o que significa isso aqui deixa eu lembrá-los do que é a verdadeira adoração vocês esqueceram isso vocês destruíram isso vocês deixaram isso para trás deixa eu lembrar vocês dessas verdades então Elias traz à mente do povo as velhas verdades que eles tinham esquecido pergunta hoje nós precisamos fazer a mesma coisa trazer à mente do povo evangélico velhas verdades que o povo evangélico esqueceu que verdade vocês acham que o povo evangélico esqueceu que hoje você não ouve mais nos púlpitos fale aí um tema de pregação que você ouvia há 100 anos atrás você não né porque você não ouvia há 100 anos atrás mas que você sabia que era pregada há 100 anos atrás e que hoje você não ouve mais arrependimento vocês ouvem pregação sobre arrependimento não isso é uma pregação sobre coaching você não precisa se arrepender na verdade você precisa acreditar no seu potencial você precisa rever como você se interpreta não é arrependimento ok o que mais como o inferno é pregado hoje negativo o que mais soberania de Deus irmãos vem pregação sobre a soberania de Deus soberania para o evangelicalismo moderno Deus não é soberano Deus é um coitadinho que está esperando que nós usemos o nosso livre-arbítrio com sabedoria então o que Elias faz aqui é o que nós precisamos fazer restaurar o antigo altar de Deus falar essas são as verdades que vocês esqueceram vocês estão em seca destruídos abandonados porque vocês destruíram a verdadeira adoração a Deus vocês abandonaram a verdadeira religião vocês inventaram coisas estão seguindo coisas da cabeça de vocês mas eu não eu estou aqui tijolo por tijolo mostrando que a verdadeira a verdadeira religião é a religião do Deus verdadeiro e é assim que ela funciona nesse simples altarzinho não é tudo isso que vocês estão fazendo aí não vejam só meus irmãos nós não precisamos renovar isso talvez seja uma das coisas que eu acho mais mais legal nesse texto nós não precisamos inventar coisas novas na adoração a Deus nós não precisamos inventar a roda na verdadeira religião porque nós estamos falando que a religião é bíblica ou seja ela é baseada naquilo que Deus revelou não naquilo que eu invento não em modismos eu não preciso pintar a igreja de preto eu não preciso colocar um tambor de óleo para ser o púlpito da igreja eu não preciso ficar fazer um stand-up gospel eu não preciso inventar essas coisas eu não preciso ter máquina de fumaça no púlpito eu não preciso ter uma reunião de jovens descolada eu não preciso disso eu não preciso inventar a roda para adorar a Deus eu preciso restaurar o altar de Deus que foi derrubado são as velhas verdades de Deus as velhas mas eternas verdades de Deus que perpassam a história perpassam o tempo todo é isso que a gente precisa fazer e é isso que Elias faz aqui veja a gente está falando que a verdadeira religião é bíblica por conta disso não é inventar uma coisa mas é se basear naquilo que Deus já revelou é assim que eu quero ser adorado essa é a verdadeira religião então nós vamos seguir nesse caminho aqui é isso que Elias faz e o texto destaca para nós que Elias pega doze pedras segundo o número dos filhos de Jacó ao qual vier a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome Elias está lembrando o povo da aliança que Deus fez com Israel lembrem-se como eu disse no começo que Israel está dividido em dois reinos reino do norte reino do sul só que Elias pega aquelas pedras e faz aquele altar lembrando que apesar de estarem divididos Deus fez a aliança com um povo o povo de Israel as doze tribos por mais que estivessem onze no norte e uma no sul a aliança de Deus era com Israel como um todo a divisão que o povo estava experimentando era culpa do pecado deles da idolatria deles eles tinham que saber disso e eles sabiam disso mas Elias está lembrando da aliança de Deus falando olha Deus permanece fiel nessa aliança Deus chamou Israel lá atrás Deus chamou Jacó lá atrás e fez um povo e esse povo mesmo dividido ainda continua sendo alvo da graça de Deus de maneira que tem um profeta aqui chamando vocês ao arrependimento venham voltem-se a essa aliança a aliança feita com Israel e mais para baixo quando Elias ora nós vemos que ele ora ao Deus de Abraão de Isaac e de Jacó é aliança Israel volte-se para a aliança de Deus esse é o chamado que Elias está fazendo e nós vemos que essa aliança feita com Israel ainda persiste hoje e persistirá no futuro mesmo que hoje o povo esteja totalmente disperso porque nós devemos lembrar que no Apocalipse Deus separa cento e quarenta e quatro mil homens 12 mil de cada tribo tribos do norte tribo do sul de Israel inteiro ou seja a aliança que Deus fez com Israel apesar da infidelidade do povo apesar do povo ainda ter rejeitado o Messias apesar do povo viver hoje o que não é a religião verdadeira viver em distante de Deus em inimizade com Deus apesar disso Deus ainda mantém a sua aliança com Israel e no futuro vai salvar os judeus trazendo-os ali resgatando ali cento e quarenta e quatro mil selando cento e quarenta e quatro mil ou seja a gente vê a fidelidade de Deus aqui Ele está lembrando o nosso Deus é um Deus fiel o nosso Deus é um Deus de alianças é um Deus de promessas que cumpre aquilo voltem-se a esse Deus abandonem isso e nós com isso aprendemos nessa atitude de Elias nós aprendemos que Deus não abandonou não abandonou Israel e não substituiu Israel pela igreja como eu já disse em Apocalipse Israel vai ter um papel ali nós vemos essa fidelidade a promessa que Deus fez Abraão Isaac Jacó que Elias menciona aqui mas o que nós aprendemos aqui também meus irmãos é que quando o povo de Deus se esquece da aliança feita com Deus o resultado o que vem na sequência é idolatria e destruição sempre você esquece do que Deus faz você vive idolatria e destruição você derruba os altares de Deus você abandona a adoração ao Deus verdadeiro você entra numa vida de idolatria e de destruição como aconteceu com Israel aqui isso pode acontecer conosco também nós olhamos para a história do Antigo Testamento e nós vemos a fidelidade de Deus nós vemos a ação de Deus para com o seu povo nós vemos tudo isso isso nos aproxima de Deus mas quando eu esqueço o que Deus fez por mim na cruz o meu caminho é um caminho de idolatria e de destruição é a mesma coisa quando eu me esqueço da nova aliança feita no sangue de Jesus da qual eu me beneficio eu caminho para a idolatria e para a destruição não tem jeito não tem jeito é por isso que nós precisamos manter sempre vivos a memória do que Jesus fez por nós porque os irmãos acham que Jesus deixou para a igreja um memorial como a ceia este é o meu pão que representa meu corpo e este é o sangue representado para a gente no suco de uva por que? por que Jesus instituiu um memorial para a gente? por que? por que? é um memorial que remete a que? a morte dele por que? por que eu preciso lembrar disso o tempo todo? porque toda vez que eu esquecer do corpo de Jesus e do sangue vertido na cruz eu vou caminhar para a idolatria e para a destruição então é uma lembrança constante não podemos nos esquecer por que será que o judeu tinha que ficar falando da lei o tempo todo quando ele levantasse quando acordasse quando ia na estrada quando voltava por que? por que? por que devia o tempo todo? porque se você se esquece do que Deus faz por você você entra no caminho de idolatria e destruição é batata é isso que acontece e é isso que aconteceu com o povo então qual é o antídoto para a idolatria? lembre-se do que Deus fez por você lembre-se do que Deus fez por você o próprio Deus se fez homem para morrer na cruz pelo seu pecado você não merecia você merecia estar lá na cruz você merecia a separação eterna de Deus mas quando você lembra do que Deus fez por você na cruz você fala opa eu não posso adorar outros deuses eu não posso cochear entre dois pensamentos eu preciso adorar o verdadeiro Deus essa é a verdadeira religião é o antídoto contra a idolatria então nós vemos aí que a verdadeira religião é bíblica e por último pode passar Pedro agora sim caminhando para o nosso final já terminando a verdadeira religião é convidativa note eu não quero dizer com isso que a verdadeira religião é atrativa porque a verdadeira religião quando eu falo que ela é convidativa eu estou falando que há um convite embutido nela é isso que eu quero dizer a verdadeira religião é um convite ao arrependimento por isso eu coloquei ali a plaquinha de 180 graus e é chocante você ver a diferença entre o ritual dos adoradores de Baal e a simples oração de Elias enquanto os caras lá de Baal fizeram tudo aquilo aquele show todo aquela coisa pirotécnica e tal quer dizer pirotécnica não porque não teve fogo mas enquanto o povo fez todo aquele espetáculo o que Elias fez? colocou uma pedrinha em cima da outra e orou demorou quanto tempo? 10 minutos? 15 minutos? pouco se você comparar com 9 horas realmente é uma diferença muito grande e isso nos ensina que diferente do paganismo a religião verdadeira é simples meus irmãos é simples não tem grandes mistérios você não precisa ficar inventando coisas dificuldades e tal você não precisa ficar tomando banho de erva como eu já mencionei eu conheço uma pessoa que ela chega em casa e você sente o cheiro do louro do orégano do manjericão parece que a pessoa veio sei lá parece que ela foi temperada com bacalhau não sei é um tempero de ervas ali totalmente horrível aquilo mas a pessoa acha que isso vai fechar o corpo dela a pessoa vai estar mais perto de Deus não é simples é complexo esse negócio de pular sete ondinhas no ano novo é difícil você precisa de coordenação motora para fazer uma coisa dessa mas inventa coisa vou passar a virada do ano com roupa branca para ter paz ou com roupa verde para ter dinheiro ou roupa vermelha para ter amor é umas coisas complexas se você for acompanhar a moda da falsa religião você vai ver que é difícil fazer isso diferente de tudo isso a verdadeira religião é simples como eu chego até Deus todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo mas eu não preciso me banhar com romã com não eu não preciso colocar roupa colorida não eu não preciso ir no monte para fazer não sei o que lá não eu não preciso pular sete ondinhas não o que você vai fazer orar só orar só foi o que Elias fez Elias orou todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e imediatamente quando Elias ora o Senhor responde e para finalizar aqui meus irmãos o que me chama a atenção em especial o que eu acho mais bonito nesse texto é o versículo 37 onde Elias na sua oração fala assim responde-me Senhor responde-me para que este povo saiba que tu Senhor és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles Deus não estava preocupado só em ganhar o debate Deus não estava preocupado em ganhar o jogo Deus estava preocupado além de mostrar que ele é o Deus verdadeiro Deus queria mostrar com isso Deus queria fazer com isso um convite arrependam-se voltem-se para mim abandonem Baal Baal é o incompetente ele não protege ninguém voltem-se para mim retornem voltem o seu coração para mim esse era um dos objetivos talvez o principal objetivo dessa polêmica entre Javé e Baal levar o povo ao arrependimento e meus irmãos é isso que nós fazemos hoje quando nós entre aspas debatemos com alguém eu não estou preocupado em ganhar o debate eu não estou preocupado em provar que Deus existe a minha oração é que aquela pessoa se converta vá até o Evangelho então por isso que a nossa apologética o modo como nós defendemos a nossa fé tem que ser como Elias faz aqui olha isso daqui não é só uma batalha para ver quem é maior isso é um convite para que você se arrependa para que você abandone a idolatria e volte-se para o verdadeiro Deus essa deve ser a nossa postura também e Deus responde com fogo a narrativa é bem dramática em dizer que o fogo vem consome o altar consome a lenha consome a pedra tira toda a água lá e o fogo vem então é provado testemunhado que Deus que Javé é o verdadeiro Deus imediatamente o povo fala o Senhor é Deus o Senhor é Deus rejeitando Baal não sabemos se o povo se converteu de fato ou não pode ser que seja uma conversão um ânimo momentâneo algo muito parecido com o que Jesus narra na parábola do semeador onde a semente cai dá um pouquinho começa a nascer mas depois morre pode ser algo assim nós não sabemos não sabemos quanto tempo durou essa fidelidade a Deus mas o fato é que seguindo o Deuteronômio 13 ele já fala então tá bom já que vocês estão falando que Javé é Deus e que Baal não é Deus então os falsos profetas tem que ser mortos e então nós vemos Elias pegando os camaradas junto com o povo inteiro imagine agora essa cena todo mundo descendo para o riacho e passando a espada nos quatrocentos e pouco profetas de Baal é uma carnificina no sentido mais claro da palavra mais de quatrocentos pessoas mortas ali seguindo o Deuteronômio 13 onde um falso profeta quando descoberto que ele era falso profeta ele deveria ser morto hoje nós não matamos falsos profetas isso resolveria muita coisa mas a gente não faz isso porque a gente está debaixo da nova aliança não precisa mais fazer isso mas nós não apoiamos os falsos profetas a João fala que nós não podemos ser cúmplices dos falsos profetas e seguindo aqui o princípio de separação de Deuteronômio agora o que é curioso é que no começo do capítulo 18 quem é que estava sendo ameaçado de morte os profetas de Deus ou os profetas de Baal profetas de Deus lembra? e no final no final aqui da nossa narrativa desse episódio quem é que morre? os profetas de Baal conseguem ver o contraste? isso mostra o cuidado de Deus para o seu povo e isso também mostra uma verdade que ainda que às vezes o povo de Deus sofra perseguição no presente há uma vingança escatológica prometida para os inimigos de Deus um dia os falsos profetas vão pagar pelo aquilo que eles fizeram não seremos mais nós os perseguidos serão os falsos profetas que vão pagar a conta pelas mentiras que eles propagaram e aqui nós temos um vislumbre dessa verdade Deus levando o juízo a esses falsos profetas e protegendo o seu povo nas cavernas por meio de obadias e tudo mais então é isso três traços da verdadeira religião a verdadeira religião é exclusivista a verdadeira religião é bíblica e a verdadeira religião é convidativa entenderam? concordam com isso aqui? então tá bom então vamos orar a Deus hoje nós passamos do nosso tempo porque estudamos 20 versículos bastante mas eu espero que os irmãos tenham tido aí uma boa visão panorâmica desse episódio que é certamente um dos mais importantes da vida de Elias vamos orar? Senhor nós te agradecemos pela iluminação que vem do teu espírito obrigado porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos mostrou a verdade da verdadeira religião obrigado porque nós cremos em Jesus Cristo fomos salvos e agora desfrutamos de verdadeira comunhão com o Senhor livra-nos da falsa religião livra-nos de cochear entre dois pensamentos ajuda-nos a como igreja e a como crentes individualmente a nos mantermos fiéis ao Senhor tendo uma adoração bíblica uma adoração salutar a verdadeiramente fundamentada naquilo que o Senhor espera de nós aí ajuda-nos Pai a lembrarmos da verdade do Evangelho do convite feito ao Senhor do convite feito pelo Senhor a nós para que nós abandonássemos a nossa vida de idolatria a nossa vida de paganismo e nos voltássemos ao Senhor essa é a verdade do Evangelho que deve viver sempre em nossa mente de maneira clara para que nós não nos entreguemos à idolatria e não sejamos destruídos Pai pelas consequências disso ajuda-nos a estender esse convite aos nossos queridos aqueles que estão próximos a nós que ainda não conhecem o Salvador Jesus Cristo essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Amém